Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E vai, vai, tô cansado É só tapar de qualidade, é só tapar de qualidade Primeiro voo, 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 voo É que no caso eu tô voando no céu Né amiguinho? Cê tá ligado que eu sou tipo um gavião As nuvens não fazem eu perder o caminho Cê tá ligado porque eu te explico agora Esse é o trilhinho Porque no caso nós é muito whistling Pra esses dois passarinhos Ei, nada a ver? Olha só meu maré, vou te agarando a sessão Não é passarinho, eu tô nesse caminho Tá ligado, eu tô com o meu parça, não tô sozinho MC está com o meu passarão Tá tranquilo, não que eu sou vilão Olha só meu parceiro, nunca se intromete Você tá se achando bom, se tu força, Juliette Não tá estiloso Então acalma meu trutoque, eu nem tô nervoso Então não, passarão E nunca passará Eu canto que nem canarinho E ataco igual carcara Igual carcara? É que eu tô andando de moto Então esse carcara irá Que eu já faço Eu vou trilhando sem maldade Sabe que aqui cê não arruma Eu lamento Na verdade eu viro o teu pescoço Ao mesmo tempo do beat que é nesse tempo Que trocadilho da hora Vamos bater palma pro pivete Você fez isso aonde? Curso online do Cante em PDF Você tá olhando de mano Que eu me acho bandido? Nunca! Mas no caso você se acha sem trocinho Com essa trança fachuta! Ei, nada a ver Olha só meu mano Agora eu solta a voz É que na verdade Você não devia nem ter rimado Né? Carcaraz Esse cara é caróis Olha como eu digo Nessa fita, juro Essas rimas Nunca me ferem E essa camisa Você roubou de quem? Foi do Neres? Não, não! Porque você é cruzão Diferente Entro na mente Ganhei de premiação É trocadilho Então vou de pá Não é carcara Mas eu já vi dois mortos Então a carcaça Mas sem maldade Você tem que entender O que eu faço Eu já trilho minha linha Mas quando eu comecei A única premiação Era tipo a folhinha Mas eu sei do sentido dela E eu sei que com isso Eu não sou cruel Assim como o papel É muito mais que a folhinha A folhinha também É muito mais que o papel Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha Aí Caldeirão Primeiro que segura Aê família Fronha e de rima Muito barulho Que gostou das rimas Do Quilu e da Nisq Diferentemente Barulho e barulho Só que gostou das rimas Do Brenos e do Medina Medina 1 a 0 E tudo que vai Volta E osso Pode puxar o pro Moleque louco E aí levanta a mão Fazendo favor Só quem é contra a polícia Quer subir um dos caras Não precisa levantar a mão É que se o diabo existe É da polícia militar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E Deus é um poeta Que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar É da polícia militar Vai matar ou vai morrer Ou 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 Darcy Light this pitch Olha só, faça minha levada, é ser MC de Araque Faço minha dancinha, cê vem falar das trancinhas Se não tivesse na brincadeira, cê não ia ter ataque Ataque do coração nesses dois caras, tipo um piripaque Mas você não foi o que eu esperava Sabe por que eu tô usando Juliette? É pra vocês chegarem e ver que cê é uma merda que trava Cê falou que eu sou de Araque, demorou então meu mano sabe que a rima dispara Mas no caso a gente é aquele atista que dá baque Não é de opressão, nem no pau de arara Yeah, 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 ok, ok, ok Você tá de Juliette? Fede que eu mato você Cê tem que entender que a minha rima é mais rara De copio você tá de Juliette, só tem olho Você comprou tanta visão que custou o olho da cara Não, 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 não Cê tem piripaque, a zima não é de Araque Tá mais parede que mídia te batendo em oito partes Cê não entendeu? Por isso eu vou mandando essa é improvisada Na verdade é o piripaque do Chaves prazer A Chiquinha hoje é tatuada, cuzão E eu tento te mostrar Na verdade quando essa é intercalada Você não rima nada Sua mente cheia de teia Sério mesmo que isso é manda improvisada? Olha as ideias dessa mina Rimando eu sou medina Cê cheira cocaína e se perde É que na verdade ela quer parar aquela chiquinha Tá cheirando cocaína Antonietta de las Neves O bagulho é muito foda Vou rimar na roda, não rimo por moda e sem refei Vou mandar uma rima contra você Que no caso você é o MC de Araque Mas sem a cocaína que habita na sua mente Será que contra a parceira você teria algum ataque? Fala até dois olhos na cara Mas agora eu te bato de frente pro vídeo Pode custar até dois olhos na cara Meu trio T.T.18 me chame de aracnídeo Mas aí, você mandou a rima que o Mentina mandou E a rima que eu mandei não foi oportuno Isso doc mano é batalha de rima Não venho usar carta reversa que você tirou do Uno Fechou Agora eu me arrisco Você é a chiquinha Tô jogando em Yu-Gi-Oh É a carta do seu madruga Então segura o um belisco Mas agora eu vou explicar Neobelisco, cê toma um belisco Eu sou o fênix que sempre voltará O beat pode travar Tudo bem parceiro que eu vim te explicar Na verdade sua ideia aqui não é boa Então a aracnídeo voou do lado de lá Caralho É o beat deu uma gravada mesmo E ae familiar Vocês ouviram a zima certo? Por ordem de rima, volto consciente Muito barulho pra quem gostou das zimas do Brenos e do Mentira E que Minor É o tema truman Vereinido É ela torna Perfeitura Curiosa É agora eu vou ver Eu já estou te�문 clássico Elam É o setor Obrigado.